O Hamas libertou nesta tarde duas prisioneiras israelenses na faixa de Gaza, como parte de uma trégua entre Israel e o grupo islâmico, que foi prorrogada nesta quinta-feira por mais um dia, e espera-se que mais reféns sejam libertos mais tarde, de acordo com o exército israelense. De acordo com o Fórum de Famílias de Reféns em Gaza, as duas libertas são Mia Shen, de 21 anos, e Amit Solshana, de 40. A libertação dessas duas mulheres eleva para 99 o número de prisioneiros libertos na faixa de Gaza, incluindo 75 israelenses e 24 estrangeiros. Como parte do Pacto de Reféns por Prisioneiros entre Israel e Hamas, 210 prisioneiros palestinos também foram libertos desde a última sexta-feira.